Olá aluno, bem-vindo à disciplina responsabilidade socioambiental. Neste terceiro período do curso técnico em administração, iremos aprender juntos sobre mais uma área de atuação do técnico em administração, a gestão ambiental e a responsabilidade social. Sou formada em ciências biológicas, com doutorado em oceanografia ambiental e atuo dentro de outras áreas na gestão ambiental e responsabilidade social. Nesta disciplina, você conhecerá os principais aspectos e fundamentos da gestão ambiental de grande importância para conhecimento do técnico em administração, com relação às estratégias e processos normativos de uma organização. Além disso, conhecer como a empresa administra a questão da responsabilidade social. Iremos aprender também os principais aspectos relacionados à segurança, saúde e meio ambiente, associando as competências e habilidades do técnico em administração. Cada semana apresenta uma agenda e as atividades a serem desenvolvidas. Procure seguir as atividades conforme planejadas nas semanas. É importante que você consulte o material disponível na sala, bem como as demais referências bibliográficas recomendadas. As avaliações acontecerão por meio de questionários, fórum, catálogo fotográfico digital, prova e um seminário integrador. Não deixe acumular atividades. Dessa forma, para potencializar o seu aprendizado, tornando-o eficaz, é fundamental dedicação e disciplina aos estudos. Organização na leitura e desenvolvimento das atividades, uma visão integrada com conceitos abordados em outras disciplinas, inclusive deste modo. Estude, dedique-se, pois verá a oportunidade de atuar em mais uma área deste amplo leque de atuações da administração. Um forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí